Boa tarde meus amigos Para quem está me acompanhando no Google Map, eu saí da 58 peguei a 99 Norte, passei ali em Bakersfield, andei umas 20 milhas e agora estou na 44 e estou a 21 milhas na Intersold All 5 Eu estou aqui no meio das plantações e esperando aparecer aquelas barraquinhas de frutas na meta da estrada, o pessoal de algumas fazendas tem isso Eu vou parar e ver se eu pego uma fruta aí, estou doido para comer Para vocês terem uma ideia aqui, a média do combustível já está de 7.7 milhas por galão e o instantâneo agora no plano está 9.3, 9.4 Super economia aqui andando a 60 milhas por hora que é a quantidade que a maioria dos caminhos anda no Brasil A média dá isso aí Muito bom E como sempre aí, agradecendo o apoio de todos vocês Vocês pedem para mandar abraços Mas não dá para lembrar de todo mundo Vocês são vários aí, mas eu leio o comentário de todo mundo E há muitas perguntas Eu estou atrasado em responder Uma hora que eu puder parar Aí eu vou pegar Vídeo por vídeo E responder a viagem aí da semana toda Tá bom, tem muitas dúvidas E uma pergunta que eu lembrei Perguntaram se no final do vídeo Os carros ali da polícia Não são os carros da polícia São carros do pessoal da manutenção da linha férrea Parece que é a plantinha Flores Olha a plantação São flores, olha que legal Como falaram, mencionaram Realmente é uma viagem que você passa por várias paisagens diferentes E a cidade que eu estou é Wasco W-A-S-C-O Tchau